E aí aquele CS quer jogar 32 num server aberto, fight pool day, salvar refém, porra, voar com o VIP de helicóptero, aquilo que era divertido no CS ninguém quer mais, velho. Por quê? Porque ele quer sonhar, velho. E aí ele só tá se estressando porque o competitivo de qualquer jogo é estressante e ele fala que o CS hoje em dia não é mais legal, velho. Ah, mas eu concordo com você também, Paz, mas eu acho que um pouco da culpa do CS não ter alavancado mais ainda é um pouco de culpa sua também, viu, Gal? Pode ser, mas então vamos. Não, não pode não, é sua. E eu queria ter a solução se você quiser. Qual que é a solução, Fer? Vamos jogar escondes-conte. A solução, meu amigo, é você comprar uma banheira, botar uma sunguinha e começar a fazer transmissão de sunga dentro da Hot Tan. E pôr na categoria CS, né? Põe na categoria CS, bota uma sunguinha, meu amigo, e porra, não tem coisa, eu vou te assistir todo dia. Você entra comigo na Hot Tub? Pô, eu acho que você vai se assustar, né? Sobre esse assunto...